Gente, eu montei aquela laje lá, ensinei vocês como é que monta a laje Agora eu vou ensinar pra vocês uma maneira mais rápida Mais rápido que esse aqui não tem como, entendeu? Em 20 anos eu tenho elaborado, tenho puxado e estudado na obra Uma maneira mais fácil do serviço render mais E tô passando pra vocês, isso gratuitamente, tá bom? Vamos lá pro vídeo, não desliga não No finalzinho você deixa seu like, se inscreve no canal e tudo bem Ó só, ó só, aqui gente, eu tenho essas tabinhas Olha só, eu tive trabalho de puxar as tabinhas Tá tudo no nível, as vigas Olha o que que eu vou fazer agora Essas tabinhas já serviu pra eu encher as vigas Ali eu deixei uma emenda Porque aquela viga vai ser cheia junto com a laje, que é uma viga alta Ok? O que que acontece? Aí gente, eu vou mostrar pra vocês como é que faz Pra fazer esse escuramento aqui rapidinho Primeiramente eu vou, eu não vou esticar a linha aqui agora Porque eu tenho que puxar as tabinhas atrapalhadas Depois que eu pôr as tabas É que eu vou pôr ali, tá bom? Olha só o que que eu fiz aqui, ó Isso aqui, gente, eu medi Eu coloquei essa taba aqui, ó Lá na parede, de um lado E coloquei do outro lado também Outra taba, nessa outra parede ali, ó Coloquei ali Eu já risquei, gente Aqui eu vou deixar um metro e vinte Vou dividir O legal é que ficasse com um metro Mas se eu colocasse mais uma, três Ia ficar muito estreitinho Então um metro e vinte Bem escorado, não tem problema Se você escorar do jeito que eu escoro Não vai cair sua laje, ok? Olha o que que eu fiz Eu fiz isso aqui, ó Eu fiz, emendei aqui a taba Eu medi Dessa taba pra outra Deu um metro Deu três metros e trinta e seis Então eu preguei aqui bem pregadinho E preguei lá também, ó Rapaz, vai mostrar lá, ó Preguei lá também Então agora a gente vai pegar Eu e o rapaz tá me ajudando São dois rapazes Eu vou pegar com um E o outro vai filmar E nós vamos pôr lá em cima, ó Eu já fiz os riscos lá Aqui atrás dessa tabinha aqui, ó Tem o risco certinho dela vai ficar Vai ficar um aqui E a outra aqui Que eu não fiz o risco ainda Mas é mais ou menos aqui assim Vamos lá Mostrar pra vocês como é fácil Cora lá, acompanha Vamos lá Olha só, meus amigos Aqui eu cortei Peguei uma taba grande Porque eu já vou aproveitar Pra fechar aqui, ó Agora eu vou calçar Em cima dessas madeirinhas Olha a utilidade Então o que que acontece Nós vamos erguer aqui a tábua E vamos descer Aí após disso Quando eu pôr as duas tábuas Calma que eu vou esticar a linha Pra me regular certinho Pra me ver se tá bonitinha, tá bom? Vamos lá, colega Vamos levantar aqui Olha, ó Aqui também ficou legalzinho Então a tábua está retinha Aqui eu coloquei a tábua E eu já fiz dois risquinhos aqui, ó Pra quê? Pronto Aqui, ó Tá apoiado nas duas tábuas Eu vou só regular certinho agora Olha, tá firme Aqui, ó Essa parte aqui está retinha Aqui também está legal, gente Colou aqui nas vigas Porque eu coloquei aqui a tábua Coloquei essa tábua aqui E eu vou dar lá E medi daqui Um pouquinho mais perto, ó Pode ir perto, colega Ó Eu medi daqui Pra outra tábua Então fica facinho Eu preguei no chão E apoiei nas três tábuias Agora eu vou fazer Vou mudar o andame E vou fechar E vou pôr do mesmo jeitinho, tá bom? Olha só, meu gente Então aqui, ó O que é que eu fiz? Eu coloquei essa tábua aqui, ó Aí eu medi Eu dividi com 25 Da parede Pra esse risco aqui, ó Deu 1,25 E daqui pra tábua também 1,25 E da tábua pra lá também 1,25 Então eu coloco a tábua aqui em cima Ó, ela diga aqui Aí eu vou esticar a linha Da outra parede Pra cá, certo? Lá na outra parede aqui, ó Eu fiz do mesmo jeito aqui, ó Aqui, ó Aqui eu fiz do mesmo jeito aqui, ó Vocês veem que aqui Eu fiz Tá de trás da escada Mas eu fiz o risco Mas eu fiz o risco Agora eu vou medir, ó Vou pôr a trena aqui E vou medir o que dá Certinho lá Entendeu? Essa aqui deu 3,86 Vamos medir pra ver se aqui tá legal Vamos lá Olha só Foi então aqui, ó Gente, a gente mediu Aqui pra cima Eu vou cortar a tábua agora Que vai dar 3,86 Ok? Então eu vou pregar No caso Eu vou pregar aqui assim, ó No esquadro Bonitinho E vou fazer do mesmo jeito Só encaixar Após Essas duas tábua aqui em cima Eu vou esticar duas linhas Vou regular Acredito eu Pelo que eu fiz aqui Que não vai ter problema Eu poderia até escorar assim Mas é bom pôr a linha Pra confirmar Aí quando eu pôr a linha Eu vou pregar As madeiras Tá bom? Vai Olha só aqui, ó Eu vou pregar a tábua aqui, certo? Pra ela não ficar torta Põe o esquadro, ó Faz um risco E eu vou encostar a tábua aqui E vamos pregar Olha só Agora aqui eu coloquei Pelo risco aqui, ó Certinho Vou pregar a tábua em forma de T E é só Prega bem pregada Essa tábua aqui Ela já vai servir Como se fosse uma escora A escora que eu tirei Que pôr aqui Eu vou pôr um pouquinho mais afastada Então Eu vou economizar Uma madeira aqui Porque o certo Se não tivesse essa tábua Era eu pôr a madeira Encostada na parede É assim que eu trabalho Então vamos Pregar agora a outra Tábua pra dar Três metros e oitenta e seis E depois pregamos A outra, tá bom? Agora aqui, ó Eu pedi a tábua certinho Pra me emendar Eu vou fazer a emenda E beleza, então É só pregar Pode ir Olha só, gente Aqui, ó Aqui eu preguei certinho Essa tábua aqui Não ficou no meio Pra cá Por quê? Porque aqui é esse vigamento E aqui não tem Aonde pegar, certo? Então vai ser aqui mesmo Tá apoiado Olha, ficou retinho aqui, ó Ó Retinho aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó Aqui, ó Ficou retinho Certo? Legalzinho Agora nós vamos pôr em cima Do jeito da outra Tá bom? Olha só, aí, ó Estiquei a linha aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó Uma linha aqui de fora a fora Ali, ó Ficou certinho Preguei tudo Dividinho Preguei aqui com prego, ó Aqui eu não coloquei Uma tábua inteira Eu queria pôr Essas duas tábua juntas Pra pegar uma tábua inteira Só que ia ficar muito difícil Pra eu comer apertado Então aqui, agora eu vou Amarrar bonitinho Bonitinho ali, ó Pra fazer aqui Vou amarrar aqui, ó Já se viu aqui Pra fazer essas formas aqui E vai ser cheio tudo junto Legalzinho Aqui, ó Tudo bonitinho aqui, ó Pra ali do mesmo jeito, ó Tá Pra aqui do Do mesmo jeito Pra ali do mesmo jeito, aí, ó A linha retinha aqui, ó Mostrar pra vocês aqui, ó Ó Da viga, ó Por isso que é bom Viga cheia nessas talbinhas Fica tudo no nível Facinho, facinho De montar Agora aqui É só pôr a tábua aqui Aqui embaixo E já era, tá bom? Ó Agora aqui é só pôr as madeiras e pronto Olha só aqui, ó Agora aqui Foi só cortar aqui as madeiras Certinho aqui Porra de escapa da tábua Já tem isso em outro vídeo Ok? Então vocês É só seguir aí Pronto Agora aqui, ó Na faixa de Sessenta de um pro outro, certo? Sessenta centímetros de um pro outro É melhor você pecar Por exagero do que Do que? Assim É melhor você pecar por exagero Do que Pô, pô E vinha cair, né? Eu contava A minha primeira casa Do lado O rapaz escolhou a casa Colocou pouca madeira Um cúmulo e caiu Quando eu tava começando Daí pra cá eu fiquei com medo Então Eu faço só assim, tá bom? Olha só, gente Então aqui, ó Só Cortei toda a madeira E preguei tudo de uma vez Certo? Ó só Aqui, ó Tá ventando Esse aqui é prego de asa Esse prego aí É prego voador Ó só Então aqui eu fiz os encaixos Certinho aqui com a tábua Escolhei a madeira Igual tem em outro vídeo Coloquei a madeira assim, ó Risquei com o lápis Fui lá, cortei Isso aqui Fiz esse dentezinho aqui Pra a tábua encaixar em cima E assim, ó Agora aqui eu vou pôr Um sarrafo depois Calçando Quando eu pôr isso aqui Tá bom? Vamos lá Vamos e vamos Olha só A tábua aqui já está alinhadinha Entendeu? A tábua aqui já está alinhadinha Bonitinha Põe aqui pra trás Que tá isso aí Assim Que tá pegando no O sol, certo? Ó só A tábua aqui já está alinhadinha Então eu vou vir com o lápis Como eu falei no outro Risquei aqui Risquei aqui em cima Aí eu vou fazer um corte Da madeira aqui, ó Vou fazer um corte Com a serra circulada Desse lado Até a metade da madeira Faço um corte desse lado E faço um corte do outro aqui Bato no chão e quebra Já tem vídeo mostrando, tá bom? Olha só Aqui eu fiz um risco aqui E o outro aqui Aí eu venho aqui, ó Com a serra Ó, nunca pode Ficar na frente da serra Você tem que ficar assim, ó Aqui, ó Você vai fazer um corte Fiz um corte aqui, ó Eu vou rodar aqui a madeira Vou marcar aqui O corte Que tava desse lado aqui, ó Eu vou vir, ó Vou marcar aqui Do outro lado aqui, ó Pra me cortar aqui, ó Cortar do lado oposto, certo? Cortar do lado oposto aqui Então Eu vou ter que Quebrar aqui Essa madeira Na madeira Ou bater no chão Pra ver se a gente consegue, tá bom? Olha só Aqui é só levantar, ó E fazer isso aqui, ó Ok? Aí fica certinho Prontinho, legal Pronto Aqui, ó Olha só aqui, ó Então aqui eu fiz o corte Do tampo Um pouquinho melhor do que a tampa Pra não atrapalhar, entendeu? Então aqui, ó Vai apoiar aqui em cima Então eu vou vir aqui, ó Só encaixar aqui, ó Madeira retinha Ó Ó Encaixou certinho, ó Legal pra não descer Aí eu venho aqui, ó Pra melhorar E não tô usando aqui Duas cabeças Gente, em breve Eu vou fazer um vídeo aí Como esquentar A marmita do pedreiro Entendeu? Mas é sério mesmo Aqui eu tenho aqui Um fogãozinho aqui, ó Aproveita, gente Já vai no canal aí Robes do Zé, gente Robes do Zé É H-O H-O-B-B-E-I-S Robes do Zé Vai lá Aproveita aí pra fortalecer o canal O canal tá começando agora Tem quinhentas e poucos inscritos Ajuda lá o canal Robes do Zé E vamos seguindo aqui Pois então, minha gente Aqui, ó Você pregou Aí fica balançando, né? Aqui, ó Ó, fica balançando, né? Aí a gente pega Essas madeirinhas aqui, ó Essas sarrafas Vocês veem que lá Tá encostado na parede Então eu vou forçar bem aqui, ó Rapaz, vai mostrar aqui, ó Eu vou pegar essa rafa aqui Vou forçar bem aqui E vou fazer isso aqui, ó Pra não balançar mais Eu vou pegar mais um aqui, ó Pra ficar mais firme Pra na hora do concreto não ter problema Agora aqui eu vou vir aqui Novamente Vou Encostar aqui na parede, gente Ó Encostei aqui na parede Legal Isso aqui vai me trazer uma segurança Na hora de andar pro cima da laje Pode ser que alguns acham que não seja necessário Mas Eu gosto muito porque Eu gosto da segurança A gente tem que gastar um pouquinho mais de madeira Mas Automaticamente A segurança é maior Ó, só Firmezinho aqui, ó Agora é só jogar Jogar As vigotas em cima Tá tudo legal Você viu como é fácil Começamos aqui A fazer isso aqui Na Na faixa de Oito e meia pra nove horas Agora deve ser umas onze horas, né Em duas horas de serviço, gente A gente conseguiu aqui, tá bom? Então, é assim Com forte abraço Vamos aí, gente Bombardear esse canal de like aí Vamos se inscrever Olha, gente Vamos fazer um negócio aí Vamos Vamos aí Ajudar o canal aí, ó Se cada um de vocês Conseguir um inscrito aí Certo? Na rua de vocês Tem muita gente Indica o canal Zé Maria Lima Mostra esse vídeo pra ele Que eu tenho certeza Que quando você indicar esse vídeo Que ele se inscreve no canal Ele vai agradecer A você, tá bom? Então vamos aí Ajudar o canal a crescer Eu tenho uma meta aí De um milhão Pra o final do ano Infelizmente o canal Foi abalado aí Todos estão sabendo E Não deu Vamos ver se a gente consegue Primeiro e quinhentos mil Eu tô com duzentos e Duzentos e quarenta mil Se cada um conseguir Dois inscritos, gente Eu vou subir pra seiscentos e Quais setecentos mil Tá bom? E espera aí a sua ajuda Tchau, tchau Fui, um abraço Tchau